Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ratoruja e hoje vamos continuar nossas aventuras na Ereboriana juntamente com Goldie, o nosso personagem que está passando pela grande aventura pronta a pregos vermelhos uma aventura pronta que veio junto do material da aventura na Ereboriana já tivemos outros dois capítulos e esse é o terceiro vamos para o capítulo 3, A Guerra Eterna logo depois da vinheta, vai! A Guerra Eterna após muitos minutos se deslocando pelos salões eles acabam chegando a imensas portas de bronze bastante parecidas com as da entrada da fortaleza hum... Ted Cold bate na porta com sua mão fechada perfazendo um código estranho algo mais ou menos assim depois de alguns minutos, as portas enfim se abrem revelando quatro soldados da guarda no salão de entrada após algumas explicações Ted Cold segue com os aventureiros ou aventureiro, Goldie e também tem o mercador lá até um imenso salão onde 30 membros de seu povo estavam dispostos em leitos cobertos por setim que receberam o grupo com olhares de assombro né, o que será que aconteceu? eu tenho que lembrar que a câmera está aqui tem vídeos que eu fiquei olhando pra lá falando que ali é um espelho e aqui é a câmera porque eu uso o espelho pra ver a tela que o celular fica virado ao contrário enfim, você não precisa saber disso o guia leva o grupo até duas seguras imponentes localizados no extremo oposto do salão um imenso homem com peito largo e ombros fortes ao contrário de todos os outros homens do povo ele mantinha uma barba espessa que quase lhe chegava à cintura usava uma túnica de seda púrpura e uma belíssima faixa encrustada de joias prendendo os cabelos ao seu lado, uma belíssima mulher com o corpo coberto por finas roupas e joias encarava os aventureiros com um desejo intenso se dentre eles existir alguma mulher essa será alvo de um olhar tenso em sua direção não, não tem aqui, infelizmente não tem tenso em sua direção nem um pouco discreto, ok Teth Cole se ajoelha perante a dupla de governantes e faz as honras se você não se lembra no último episódio Goldie achou um corpo morto e esse cara sendo atacado por aqueles soldados Teth Cole se ergue e começa a encenar a cena estava buscando vida em Kemek quando a caveira flamejante veio para me levar ao seu reino dos mortos congelei ao ver sua maldade mas acabei salvo por estes eles descobriram que o monstro era na verdade um maldito Shontalanca usando de pérfida feitiçaria no caminho para cá fomos emboscados por mais quatro Shontalancas que buscaram nos cercar e matar porém uma vez mais fui auxiliado por estes enviados dos deuses e agora cinco Shontalancas estão mortos cinco pregos vermelhos por cinco vigas Shontalancas gritou o povo ah o povo todo mundo gritou em uníssono olhando para um imenso pilar negro no salão coberto por diversos pregos vermelhos cravados em uma superfície tipo esse aqui que está aqui na capa é um pilar negro com um monte de prego vermelho que é o nome da aventura olha só como ele falou o nome do filme enfim continuando aqui o príncipe Olmec parabeniza os aventureiros por sua coragem e os convida para um grande jantar de comemoração pela vitória do grupo todos se sentam ao redor de uma imensa mesa de mármore onde comida e bebida foram servidos em grande quantidade Olmec então explica para os aventureiros o que se passa ali e agora eu também vou saber porque assim como vocês estão assistindo eu não li isso aqui eu estou lendo pela primeira vez agora somos remanescentes do Estígios que fugiram há muitos séculos para escapar das guerras éramos liderados por dois irmãos de nome Tetchukultri e Xodalanca e aqui chegamos sendo atacados pelos imensos dragões é, no primeiro capítulo eu matei o dragão nossos líderes imploraram aos antigos senhores dessas fortalezas para permitir nossa entrada mas eles não permitiriam não permitiram obrigando meu povo a acampar e ficar à mercê das monstruosidades é, naquela noite um escravo de nome Torkmec chegou ao acampamento prometendo abrir os portões para o povo mas em troca todos os sobreviventes do ataque fossem dados como prisioneiros a ele Tetchukultri e Xodalanca comandaram o ataque e mancharam de vermelho as paredes da cidade os sobreviventes dos que aqui viviam foram dados como prometido a Torkmec e, contam as lendas durante dias os gritos de dor e sofrimento destes ecoaram pelos salões os irmãos e Torkmec governaram por poucos anos o povo ah, desculpe eu fiz a voz errada deixa eu começar de novo os irmãos e Torkmec governaram por poucos anos o povo princesa Tessala continuou a princesa falando mas a rixa dos três pelo amor de uma mulher acabou dividindo o povo em três facções Tetchukultri e os seus foram Tetchukultri e os seus foram morar no bairro oeste da cidade Chotalanque no leste e Torkmec com sua família no portão sul este último sempre foi o responsável por incitar um irmão contra o outro mas no fim acabou sendo atacado por nosso príncipe Tetchukultri que descobrira seus ardis e assassinou sua família perdendo-o e torturando-o por dias somos um povo fadado ao fim meus amigos Olmec então continuou há 15 anos nenhuma nova criança nasce e hoje somos apenas 40 dos nossos inimigos não sabemos o número mas temos certeza que logo apenas um de nossos povos será dono deste lugar amaldiçoado Olmec tenta então convencer os aventureiros a ajudarem seu povo na guerra prometendo-os tanta riqueza quanto poderem carregar além de ajuda com os dragões do exterior permitindo que eles consigam fugir daquelas terras caso convidados a partirem juntos Olmec e os outros recusam dizendo que seu povo deve permanecer naquele lugar até o fim caso decida aceitar a oferta de Olmec siga para o próximo capítulo e é lógico que para continuar essa aventura eu vou seguir eu vou aceitar sim a proposta e vou dar continuidade aqui para o próximo capítulo ou deste próximo vídeo vamos ficar aqui com esse gancho continuando no próximo vídeo capítulo 4 perfume de lotus negra você achou mesmo que eu ia terminar essa aventura aqui foi só um capítulo de preparação é lógico que eu vou continuar no próximo capítulo nesse mesmo vídeo acharam mesmo vocês realmente vocês realmente acreditaram que ia terminar assim é lógico que não vamos logo para o capítulo 4 perfume de lotus negra e não deixe de curtir comentar aí compartilhar com os amigos e vamos continuar essa aventura agora mesmo vamos lá o príncipe ou meck diz para os por que eu estou lendo com a voz do príncipe ou meck deixa eu ler como narrador eu mesmo né vamos lá o príncipe ou meck diz para os aventureiros descansarem e se prepararem para o ataque dos xotalancas no dia seguinte prometendo reunir todos os seus soldados e juntos certamente seria uma força insuperável os te tutli te cara esses nomes são horríveis te cutli acomodam cada um dos aventureiros em um assentuoso cômodo para descansarem o que certamente não irá demorar a acontecer ao querem no sono um aventureiro aleatório no caso como só tem um só eu então vai ser eu mesmo vai ser o Goldie mesmo deve fazer um teste de mente investigação bom antes de continuar a ler eu já vou fazer o teste de mente de investigação aqui infelizmente Goldie não tem a perícia investigação então vai ser um teste cru apenas de mente vamos lá eu tenho 3 de mente e falhei 2 mais 3 2 aqui 2 mais 3 é 5 e 5 é uma falha no sistema solo 10 então caso de uma aventureira o aventureiro será apanhado será apanhado e levado desacordado retornando apenas no capítulo trevas nas profundezas ok eu acabei sendo capturado enquanto dormia cadê peraí então acabou o capítulo 4 eu dormi e fui preso mas como eu dormi eu vou considerar uma coisa aqui vou adicionar para o que eu quero no caso eu estou com metade da vida eu descansei fui tratado com eles eu vou curar aqui mas para não eu vou curar toda a vida só metade 4 eu vou curar só metade do que eu perdi 6 tem 6 pontos de saúde para não ser muito roubo também mas trevas nas profundezas vamos lá The Crow pede perdão em seus últimos momentos pela traição de seus irmãos e diz como os aventureiros para chegar até o local de ritual pelo caminho irão se deparar com o sinistro templo no subterrâneo em Oharia sei lá tem alguma nossa tem uma aqui tá esse começo aqui não faz muito sentido mas deixa eu ver trevas nas profundezas The Crow pede perdão em seus últimos momentos não tem como pedir porque eu nem estou lá né o aventureiro pode chegar até o local do ritual da Tesla seguindo pelo caminho irão se deparar com o sinistro templo no subterrâneo e honra as criaturas demoníacas Tessela está ali com 5 de 10 sobreviventes dos Tekutri é aqueles lá que tinham sido dados utilizem estatísticas do Serviçal tá tem uma ficha aqui de um inimigo chamado Serviçal que eu posso usar é utiliza o Serviçal para eles enquanto realizam um ritual sombrio e Omec a protege tem a ficha do Omec Omec é o cara que eu salvei não pera Omec não Omec é o príncipe o Omec está junto disso caso o Vitor tenha sido apanhado pelo Serviçal ele estará aqui aprisionado em uma mesa mas se o plano de Tesskla não deu certo um sobrevivente Xotalancas servirá no caso eu estou preso na mesa tem um de 10 Serviçais deixa eu ver tem 6 6 Serviçais mais o príncipe e a Tesskla Goldy tomara que sua sorte ajude para o ritual assim que ele vê os aventuridos irá gritar junto do Goldy tinha o mercador e tinha também o cara que ajudou o Goldy mas eu não sei será que o cara que ajudou o Goldy estaria? seriam fichas de soldados eu não tenho aqui obrigado por darem fim aos servos meu antigo esposo Xotalancas isso não acontece deixa eu ver ao seu lado ciente de tudo aquilo que está se vendo para as mulheres o Mac só prepara para defender para os aventureiros enquanto continuava o seu ritual o Mac cada que eu sobrevive tá o meu personagem está preso que eu estou fazendo essa aventura solo então não tem como um aventureiro sem salvar ele a não ser que seja aquele 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 mercador tá o mercador chega aqui tipo me procurando acaba chegando nesse lugar e o príncipe o Mac ele vai obrigado por darem fios servos ao meu antigo esposo Xotalanc que juraram me matar obrigado por darem fios servos ao meu antigo esposo Xotalanc por dar fim ao antigo esposo Xotalanc eu sou responsável querido aqui durante mais de um século e mantendo sorvendo a vida dos Xotalanc para me manter para sempre bela e imortal nossa ela está viva há muito tempo ela está fazendo esse ritual para ficar viva ao seu lado sem de tudo aquilo e servida para as mulheres um omec pronto para defendê-la tá o omec vai atacar o mercador então ele vai estar fora da luta vai ser eu contra ela e seis serviçais ah não o omec e os serviçais vão para lá e ela vai continuar aqui fazendo o ritual nisso eu vou tentar escapar e eu tenho eu tenho habilidade mãos leves eu lembrei caraca olha só enquanto o o mercador e o otom lá lutando com o negócio eu vou usar minha habilidade mãos leves se eu não me engano eu acho que ajuda nisso acho que ele me ajuda nesse tipo de teste de escapismo deixa eu ver aqui no manual rapidinho personagens aqui mestre gentífice montador volta um aqui já está até marcado mãos leves você possui mãos rápidas e leves perfeitos para aliviar suas vítimas de suas moedas perfeitas valiosas por esse motivo você está em vantagem em todos os testes de corpo subterfúgio feitos para abrir fechaduras e cofres e roubar carteiras e eu vou adicionar a regra do mestre aqui porque não lógico que faz todo sentido se livrar de amarras então eu vou fazer um teste com vantagem eu não tenho a perícia que é subterfúgio mas eu vou fazer o teste com vontade porque eu tenho um talento mãos leves dois dados mais corpo e eu tirei o leão que é um 10 então eu consigo me soltar e vai ser uma luta 1x1 contra a princesa Tassela que me pegou enquanto eu dormia ah é? você acha o que? eu acarro ela me pegou eu estou com que arma? cara tenho que ver se eu tenho alguma arma para lutar provavelmente eu vou tentar ver eu estou com alguma arma é de 1x5 não de mas cara eu tenho que ter algum tipo de arma aqui é eu vou tentar pegar alguma adaga de ritual ali perto então eu vou ter só uma faca né eu vou desconsiderar aqui a espada curta quer dizer a espada longa eu só vou ter a adaga eu tenho de 1x5 é uma adaga 6x10 duas adagas vamos lá 4 tem uma adaga só é isso que eu tenho de arma beleza eu me soltei e consegui pegar uma adaga ali e é isso vamos lutar precisa Tassela perigo de 12x14 ou seja eu tenho que tirar 12x ou mais para acertar ela no ataque saúde eu não entendi se 10x ou 15x 12x ou 14 oh meu Deus caso não consegui interromper o ritual vítima peraça sensibilidade ah tá entendi então ela não conseguiu fazer ritual porque eu saí né então ela tem 12x de perigo 10x de saúde 8x de postura 8x de vontade beleza então eu já vou como ela ela fui pego de surpresa com eu conseguindo escapar eu vou dar logo o primeiro ataque vai ser ai caramba é um D10 eu tenho combate corporal dá mais 2x5 lutador veloz dá mais 2x7 então um D10 mais 7 o meu ataque vamos lá e tirei o meu eu tirei 2 e dá total 9 eu vou cara última luta eu vou gastar meu ponto de eu já tava com 5 aqui com 4 de força de vontade eu descansei vou esperar um ponto eu tô com 4 pontos de vontade agora vou refazer esse ataque 7 mais 7 são 14 o perigo dela o perigo dela é 12 acertei com 2 a adaga ela tem um dano 4 6 de dano de 10 saúde ela foi pra 4 pontos de saúde até eu até sei lá como é que é isso eu passo e rasgo eu rasgo o bucho dela sai sangue assim ela maldito né e agora eu vou ver o que ela vai fazer roda um D10 aplique o resultado rolei aqui deu 5 de 1 a 7 caso o alvo fale em um teste de corpo combate à distância tá vou fazer um teste de corpo eu não tenho combate à distância então só um teste cru de corpo vamos ver um D10 8 mais 3 12 passei passei no teste terceira ela causa 6 de dano a saúde com a maçã ela tenta ah seu maldito ela pega o próprio sangue dela e ela dispara e o sangue sai com tudo assim como se fosse agulhas pregos vermelhos na minha direção só que eu muito ajo pulo pro lado e os pregos voam e pego em alguns dos capangas dela que estão lá lutando junto do Womek os capangas tomam esses pregos nas costas e começa a doer de dor e agora eu vou atacar novamente com a minha daguinha jogar a daguinha de uma mão pra outra é isso que você é é isso que você merece por tentar enganar alguém que veio te ajudar né nossa tirei 9 nossa 3 mais 2 5 mais 2 7 mais 9 dá 16 quer dizer que 12 12 pra 16 é 4 4 mais 4 primeiro eu rasguei o bucho dela ela soltou os espinhos eu falei é isso que você ganha por por atacar alguém que veio te ajudar eu me aproximo dela e rasgo o pescoço dela com a daguinha né e o sangue dela escorre por aí e caso sobrevivem as letras poderão sair de tá nossa matei ela matei ela agora teria o príncipe ou maci né deixa eu ver aqui o príncipe ou maci ele ele vai vir contra mim ele sim agora os soldados né eu era um 5 eu vou rolar um d10 pra cada soldado né pra ver quantos morreram naquelas adagas e também mortes pelo aventureiro o primeiro soldado é de 1 a 5 ele não morreu mais que 5 ele morreu o primeiro não morreu então 1 2 2 3 estão vivos o último só um soldado morreu só um só um morreu tá eu encontrei o príncipe o maci o príncipe vendo a a testela morta é ele como você pode fazer isso e ele vem na minha direção com tudo nisso que ele tá vindo eu tenho a chance de reagir primeiro eu vou tentar hum eu consigo alguma outra adaga aqui perto de mim sim consigo no próprio a testela eu consigo mais uma adaga na hora que ele tá vindo eu tô com duas adagas agora ele vai vir e eu vou atacar ele então primeiro ataque é um ataque normal né caramba o perigo dele é 12 então 8 mais 7 614 mais um 15 então são 3 mais 4 5 6 7 de dano ele veio com tudo SESOLY veio tentar dar uma espadada já foi por baixo e já coitei aqui nas costelas dele eu fui pras costas dele e dei a segunda adagada esse é com desvantagem porque eu não tenho ambidescrito atacando agora com a outra mão vamos ver eu tirei 5 nos dois 5 e 5 vou pegar aqui 5 e o outro tá igual também tirei 5 no outro ou seja 5 mais 7 exatamente o perigo 12 então ele tomou mais 4 que é o dan da adaga 4 oito tem que ter tomado 7 mais 4 dá 12 7 mais 4 12 peraí 7 8 9 10 11 nossa ele ficou com 1 de saúde seu maldito caso eu fale um teste de combate corporal agora ele vai tentar me atacar eu vou esquivar leão eu consegui esquivar com perfeição não aconteceu nada ah meu Deus capanga agora os 4 serviçais tá vamos deixa eu pegar a ficha aqui do serviçal são 4 serviçais teste de corpo combate corporal tá vamos lá primeiro serviçal 6 eu tirei 6 aqui mais 3 dá 9 mais 2 11 passei o segundo serviçal ó 7 passei também o terceiro 5 dá 10 setinho passei o último serviçal 3 tomei 2 de dano tá o último eu tô esquivando de 1 esquivando de outro esquivando de outro chegou no último me deu um chutão na cara eu só rolei por cima do da mesa de ritual tomei 2 pontos de dano ai ai os 2 que eu tinha curado tô com metade da vida de novo agora eu o primeiro golpe de adaga vai ser pra acabar com o omec vamos lá primeira adagada no omec eu tirei 4 omec tem 12 7 mais 4 dá 13 matei nossa no primeiro nossa eu tô com um ataque muito forte de adaga o o cara me chutou o omec é nisso que ele me chutou eu rolei por cima do altar de ritual caí no chão o omec veio com a espada assim com as duas mãos e tentou fincar em mim só que nisso que ele tava em cima de mim eu só rolei pro lado ele fincou no chão eu só levantei tum bem aqui ó e tchau pro omec assim o segunda aqui da segunda adaga vai no primeiro serviçal eu tirei 9 e 6 é legal tem o 9 tem o traquinho embaixo o 6 assim entendeu então eu tirei 6 que é o menor número que 6 mais 3 mais 2 5 mais 2 6 mais 7 7 ele tem 7 de saúde qual a dificuldade dificuldade é normal então 3 mais 4 7 tá o primeiro soldado que veio eu também matei eu matei o omec e matei um dos soldados agora eu quero fazer uma coisa eu matei a tescla e eu matei o omec o príncipe e a princesa eu vou jogar eu vou fazer dois eu vou fazer um teste aqui de intimidação eu tenho manipular eu tenho a o aperício manipular que vai me dar mais 2 aqui é espírito então 3 mais 2 5 eu vou ter aqui um dado mais 5 pra conseguir fazer isso que é espantar todos eles né eu vou chegar e falar com sangue assim do omec sangue do outro negócio eu vou subir em cima do altar e e vou espantar todos eles vamos lá por favor por favor 2 gasta um ponto de vontade eu diminui a vontade pra 3 8 8 mais 5 13 então eu consegui com um berro eu mando contemplei meu poder seus medíocres e de repente os serviçais caem de joelhos vendo o príncipe e a rainha e eles o nosso novo rei né caso sobrevive e agora sim né caso sobrevive os aventureiros poderão sair de chutokot e levar consigo grandes riquezas cada aventureiro ou seja consegue levar 5 mil moedas em joias diversas e ainda viajar de forma confortável lembre-se que estão distantes da civilização em terras de dragões caso consiga chegar vivos em segura cidade essa riqueza poderá ser muito bem aproveitada e com isso terminamos aliás deixa eu anotar aqui se eu esqueça calma aí eu tenho 5 mil moedinha 5 mil dinheiros e com isso terminamos a aventura pregos vermelhos é eles tentaram me enganar mas fui eu que saí por cima nossa esse final foi completamente imprevisível eu realmente estou sendo sincero com vocês eu não li isso daqui até eu jogar então cada partida minha eu ia avançando eu realmente não li em off screen eu comecei a jogar com vocês e caraca Goldie conseguiu sair vivo e se vocês querem que Goldie viva outras aventuras ou quem sabe um diário de Goldie no universo da era Iboriana deixa aí nos comentários eu posso já pegar essa ficha do jeito que está gastar esses 5 mil também ver aqui a regra de experiência para ver se eu ganhei algum ponto de experiência com certeza eu ganhei e gastar atualizar essa ficha então continuarmos essa grande aventura através do universo das aventuras na era Iboriana até o próximo vídeo aqui no canal Ratoruja Ratoruja Ratoruja